Produtor de leite, pensando em você, a CRV Lagoa desenvolveu o infográfico dos sistemas de produção. Como nós temos diversos sistemas de produção nas fazendas, tanto no Brasil, como também em climas tropicais, é importante a definição desse sistema para a orientação da melhor genética, da melhor raça ou do melhor cruzamento, dependendo das suas condições de manejo. Se as suas vacas não permanecem em pastejo durante a lactação, nós temos uma maior predominância de utilização da raça holandesa, da raça gérsei, e esses animais ficam confinados em um sistema suplementado, ou em fristol, ou em compost barn, ou outras instalações, onde 100% dos animais em lactação ficam, então, confinados, recebendo 100% do suplemento. Se as suas vacas permanecem em pastejo durante a lactação, nós temos uma maior predominância de utilização de cruzamentos ou de raças puras zebuínas, como o gir leiteiro, o guzerá leiteiro, o girsei, que é o cruzamento do gir com gérsei, e também do girolando, que é o maior efetivo bovino do Brasil hoje, predominando, então, várias frações raciais. E se você foca na máxima produção de leite, e essas matrizes permanecem em lactação mais de 60% do tempo diário ou do tempo anual suplementadas, nós chegamos, então, no sistema semissuplementado, onde os graus de sangue, eles têm uma maior predominância de raças europeias, mais de 75% da composição racial, girolando 7 oitavos, girolando 3 quartos. Se você não foca na máxima produção de leite, nós temos mais dois caminhos. Se as suas vacas consomem mais de 20% de suplemento na dieta, nós temos, então, um sistema semi-pastejo, onde em uma determinada hora do dia, essas vacas permanecem em pastejo, mas em um determinado momento, elas recebem, então, mais de 20% de suplemento na dieta. E o sistema de pastejo é aquele sistema onde as matrizes em lactação permanecem somente com o consumo de forragem, com a mineralização. Dependendo desse sistema de manejo, desse sistema de produção, nós temos, então, uma melhor orientação genética para o seu rebanho, buscando, então, maximizar a eficiência em campo. Se você deseja mais informações do infográfico do sistema de produção, procure o consultor CRV Lagoa mais próximo de você.